12 horas e 28 minutos, a Secretaria de Segurança lança a operação integrada Rota Segura para coibir assaltos em ônibus na capital. Quem foi fazer essa operação aí, o lançamento dessa operação foi o Bruno Fonseca e traz pra gente as informações aqui na tela. Bruno, me conta. Pois é, Márcia, hoje a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas lança a operação Rota Segura, que tem como objetivo aí de reduzir, coibir o número de assaltos nos transportes coletivos. Mas quem vai explicar melhor pra gente é o secretário de Planejamento da Câmara. Seja bem-vindo ao programa agora. Obrigado por nos receber. Então, como é que vai funcionar essa operação aqui em Manaus, secretário? Então, o grande diferencial da operação Rota Segura é que nós estamos potencializando as boas práticas já desenvolvidas pela Polícia Militar, pela Polícia Civil e até pelo Corpo de Bombeiros, como, por exemplo, a Operação Catraca, as investigações que a Polícia Civil realiza para poder identificar infratores e retirar de circulação. E estamos agora agregando tecnologia a tudo isso, conversando com os parceiros, com aquele cidadão que, no caso, o nosso foco, por enquanto, é Distrito Industrial, então, aqueles que fazem a gestão das frotas e que estão sendo, de alguma maneira, prejudicados por conta da incidência do crime. A operação vai funcionar primeiro em rotas especiais do Distrito Industrial? Exatamente. O nosso projeto piloto é com as rotas do Distrito Industrial. Nós, em conversa com eles, disponibilizamos a plataforma Geo Amazonas, que está aqui representada. É uma plataforma onde nós recepcionamos diversos dados a partir das informações que o Distrito possui e nós não possuímos ainda. Eu vou citar um exemplo. Uma indústria tal, que possui uma rota, durante a execução da rota, aconteceu ali um roubo. Essa indústria, ela ou não registrou no Distrito de Polícia, ou ela preferiu omitir, ao registrar, que a ocorrência foi na rota. Então, essa informação, para a gente, não está qualificada. Quando nós vamos no banco de dados e extraímos a informação, não se apresenta como um roubo em uma rota. E eles estão, então, agora, alimentando a plataforma Geo Amazonas com as diversas ocorrências. Então, no ano de 2016, foram 3.389 casos de assaltos em ônibus. Em janeiro do ano passado, 171 casos. Já em janeiro desse ano, foram 272 casos. Ou seja, 101 a mais. É necessário, né? Uma operação como essa nos ônibus da cidade. Exato. Então, perceba, nós não estamos aqui fazendo mais do mesmo. Nós estamos trabalhando uma resposta qualificada e diferenciada. A operação é uma ação dentro de um projeto. Então, a partir do momento que nós temos capacidade de sentar com os interessados na solução, não na manutenção do problema, mas na solução do problema, para poder, juntos, diagnosticarmos e definirmos qual é a melhor estratégia, aí nós chegaremos a um ponto onde todos nós estaremos satisfeitos com a solução entregue. Então, muito obrigado pelas suas informações, secretário. A Rota Segura funciona a partir de hoje à noite nos ônibus especiais do Distrito Industrial. Eu volto com você no estúdio, Márcia. Obrigada, Bruno. Por que isso aqui é importante? Porque o Distrito fica a madrugada toda levando pessoas, os funcionários, e colocando, entregando dentro das empresas, né? E a área do Distrito, normalmente, é uma área, comumente, é uma área solitária, é uma área com pouco fluxo de veículos durante a madrugada. Só circula lá quem está indo para as empresas. Ao contrário do que acontece nos bairros, como São José, Coroado, até mesmo o centro da cidade. Então, é um posicionamento que está sendo implementado pela Secretaria de Segurança Pública, para justamente trazer essa segurança no Distrito Industrial, também porque é o nosso carro forte da nossa economia. Se as empresas não tiverem segurança para estabelecer seus comércios, né? Suas empresas, seus empregos e também seu negócio aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado do Amazonas, e achando que, ah, eu vou botar uma empresa lá em Manaus. Mas, pô, todo mundo diz que lá é perigoso, o local onde fica a empresa, vai complicar ainda mais a situação desses empresários que querem investir o seu negócio aqui no nosso estado do Amazonas. Então, é importante que se tenha essa preocupação de garantir um local. A gente já sabe que a superintendência da Zona Franca vai fazer toda uma reforma ali para trazer uma qualidade para aquela localização. Afinal de contas, são empresários que estão investindo milhões de reais no seu negócio aqui no estado. Já sabe que vai ter uma qualidade melhor ali naquele bairro. E falta ter a segurança. Garantir que os empregados, que os funcionários, que os donos de negócios tenham essa segurança no seu negócio, na sua empresa, para poder investir e continuar investindo aqui no estado do Amazonas. E depois, essa expectativa é que essa operação de segurança seja estendida aos bairros, aos ônibus que circulam pelos bairros também. Que, afinal de contas, é onde acontecem os maiores números de assaltos e tudo. São 12 horas e 33 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, nós trouxemos ainda pouco, antes da gente trazer essas informações da Secretaria de Segurança Pública, nós dissemos para você, trouxemos que a polícia lá de Quari chegou à autoria, ao mandante e os executores, do dentista e da menina lá e da moça que estava que fazia medicina e que foram mortos lá em Quari. O Glauco Neto, que é o filho do dentista, foi acusado como suspeito de ter sido o mandante da execução. A gente vai acompanhar agora imagens dele desembarcando no aeroporto Eduardo Gomes, que ele foi transferido, o delegado Juan Valério, que foi buscar os três envolvidos lá em Quari. E olha aí, você está acompanhando a imagem dele ali, esse de camisa cinza, é o filho do dentista, é o Glauco Neto. Você está vendo aí, tem 29 anos. Com ele vieram os outros dois envolvidos também, esterem sido os executores. Você está acompanhando as imagens e toda essa confusão. Você está vendo aí o delegado, que agora é o titulado da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros, que está fazendo a condução do mandante da morte do próprio pai, que é esse aí que você está vendo. E eles foram trazidos para cá, para que a cidade, comovida pela morte do Glauco, que era o dentista, e que não fosse, e que foi ali, era conhecido, muito conhecido pela população, para que esse menino não fosse agredido e para que não tirasse a tranquilidade ali dos moradores de Quari. A gente pegou ali as informações com o delegado responsável pela delegacia, titulado da Delegacia de Homicídios e Sequestros, que é o delegado Juan Valério, e vai falar agora, solta ele na tela para mim. Ele receberia uma menor parte dessa venda da casa. Ele já tinha extorquido algumas vezes o pai dele, já tinha dado o que ele recebia aos poucos. Então a intenção dele, eu imagino, isso ele não confessa, mas só pode ser, de repente, ele matando o pai, pelo menos seria dividido em três partes iguais, porque teriam três herdeiros. O que aconteceu? O dentista vendeu a casa, recebeu o valor, além da filha que foi morta junto com ele, ele tinha um outro filho. Esse que você está vendo aqui na imagem, o Glauco, que foi quem matou, extorquia o pai, pedia exageradamente dinheiro do pai. Era uma pessoa incapaz, é uma pessoa incapaz, não tem condições de trabalhar, deve ser aí um bom vivão, gosta de viver as custas do pai e da mãe, apesar de já ter 29 anos, ficava o tempo todo pedindo dinheiro do pai. O pai se aborreceu com isso, e disse, olha, quer saber? Eu já passei a vida inteira te dando dinheiro. Vou te dar um valor menor da venda da casa, e vou distribuir o maior valor entre os dois outros filhos, que é a menina, que ele acabou matando também, e um outro filho. Ele se indignou, se insurgiu contra a decisão do pai, eu quero saber por quê, porque o dinheiro era do pai, não era dele, ele não tinha nada que ficar ofendido, se sentindo injustiçado com a decisão do pai, se sentindo injustiçado com a decisão do pai, foi lá, matou o pai e matou a irmã. Por que ele matou a irmã também? Porque a irmã também era uma das pessoas que estava recebendo o valor da casa que o pai vendeu. Olha só o que é a doença na cabeça da pessoa. Olha só o que é a doença na cabeça desse homem, para você que está aí do outro lado. Aí tiveram que trazer os três para cá, para Manaus, porque senão eles iam ser linchados, a exemplo do que aconteceu com aquela moça lá em Novo Aripuanã. São 12 horas e 37 minutos e a gente traz para você aí as informações que a gente está atualizando para você em Quari. Não, eu acho que não é esse o caso não. Olha só, o Ivan está me dizendo aqui que os três filhos do dentista foram adotados. São filhos de alma e não filhos de sangue, porque eu considero que a adoção é isso, é filho de alma, que às vezes tem muito mais valor do que o filho que às vezes nasce de você. E ele também é adotado. Agora, é óbvio que o dentista tratava todo mundo igual e também cobrava e exigia como tinha que cobrar. Tanto que ele amava os três que dividiam o dinheiro igual para os três. Por que esse aí ficou com a parte menor? Porque ele era quanto mais impedir dinheiro do dentista. Pedia sempre. Então, o fato de ser adotado ou de não ser, o amor que o pai tem pelo filho que é adotado ou pelo filho que nasceu, que ele gerou, que ele fez, é igual, na minha opinião. Na minha opinião, é igual. O que importa mesmo é como esse filho vai reagir em relação a esse pai. Porque às vezes o filho se indigna, porque não foi ele que gerou, não foi ele que fez, e se indigna aí e fica revoltado. Em vez de reconhecer, em vez de reconhecer, a valiosa decisão daquele que adota. A valiosa. A gente sabe que a vida da gente é assim. Tem parentes que nem nasceu na mesma família, mas que a gente considera como irmão. Não tem o sangue correndo na veia, mas é irmão. O pai às vezes ama muito mais aquele que pegou para cuidar do que aquele que é, que gerou e que fez o filho. Então, isso aí não justifica. O que importa é que esse homem fez uma atrocidade. mas vai pagar o que deve. Pagar justamente o que deve. R$ 39,00. Vamos mudar de assunto, né? Bora falar do nosso Agora Premiado. O pessoal que ligou durante todo o programa para ganhar esse Vale Compras aqui de R$ 100,00 da Reverso 92, está no ar o Agora Premiado. A gente vai lá para o João Paulo. Tem gente na linha. Eu vou dizer alô, você não vai dizer João Paulo 2, tá? Você não vai dizer alô, você vai dizer Reverso 92. Atenção. Alô? Reverso 92. Está direito, reverso de 6. Ainda me deu um fluir. Eu ia dizer a frase, mas não disse como é que confundia a pessoa que estava aí do outro lado. Quem está falando? Adriadna. Não entendi. Adriadna. 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 Meu Deus, eu não sei. Fala qual... Adriadna. Adriadna. Beleza, até que enfim, meu Deus, eu entendi. Adriadna. Adriadna, manda um beijo para todo mundo que está em casa. Muito obrigada, viu, por ter ligado hoje para o programa. Um beijo, festivo, coração explode para todos vocês aí do João Paulo II. 12 horas e 40 minutos. A gente vai encerrando o nosso programa da comunidade de hoje, mas amanhã tem mais. Você vai ficar com as imagens do Glauco Neto, infelizmente, imagens tristes de um homem que cometeu um parricídio. Quem mata o pai comete parricídio. Matou o pai, matou a irmã e agora vai ser condenado. A gente espera e com certeza vai ser. 6 e 15 tem outras informações do nosso Jornal em Tempo. Tchau, gente. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho